2017 eu quebrei, 2018 eu tava completamente quebrado financeiramente, quebrado emocionalmente. Eu aprendi dois conceitos que viraram uma chave na minha cabeça pra sempre. O primeiro conceito foi, você é o único responsável pela vida que você tem levado, ponto e pronto. Eu aprendi isso no dia 18 de janeiro de 2018. Já que você é o único responsável pela vida que você tem levado, você é o único capaz de tirar você do lugar que você tá e levar você pra um lugar melhor. Aquilo foi difícil pra eu ouvir. Desceu bem machucando na época, mas aquilo foi completamente libertador. As semanas posteriores e os meses foi libertador. E a segunda frase que me causou um grande impacto é O que eu não tenho é pelo que eu não sei, porque se eu já soubesse, eu já teria. O que eu sei me trouxe até o nível que eu tô hoje. O que você sabe trouxe você até o nível que você tá agora. É o que você não sabe que vai levar você adiante, tá entendendo? O que você sabe que você ainda não sabe, que se você soubesse, teria muito resultado. Não é uma pegadinha, não. É uma pergunta real. É o quê? Aprender a fechar contrato de manutenção? Aprender a fechar um PEMOC? Aprender a precificar? Aprender a prospectar clientes? O brasileiro tem muita dificuldade de entender que por trás de um CNPJ forte, tem um CPF forte. Pro seu CNPJ crescer, você tem que investir no seu CPF. E investir é diferente de gastar. O que você precisa investir em você pra aprender a fazer esse CNPJ crescer? É essa virada.